Com o apoio do IEA Grant e do Programa Ambiente, o município de Oeiras promove este projeto posicionante como amigo dos polinizadores e da biodiversidade. A biodiversidade presta serviço à sociedade e é composta por todos os seres vivos, desde a flora à fauna. A extinção dos polinizadores está a decorrer a uma taxa acelerada a nível global, colocando em risco a segurança alimentar no planeta. Oeiras quer dar um contributo para a sensibilização para estas questões da sustentabilidade, envolvendo cidadãos e escolas, promovendo a ciência cidadã. O projeto vai decorrer na 5ª Marquês de Pombal, ao longo de 30 meses. Com a ajuda dos cientistas da TAGIS, da Biodiversity for All e de um especialista em abelhas silvestres, vamos acarinhar a biodiversidade como uma verdadeira aldeada da humanidade na mitigação e adaptações às alterações climáticas.